Baby Shop Novo, Baby Shop Novo, gente é amanhã gente, é amanhã que a gente tem a atualização aqui no Adopt Me E o Adopt Me acabou de postar mais um vídeo de notícias para gente cheinho de spoilers Antes de mostrar para vocês, já deixa seu like, se inscreve no canal Se você ama o Adopt Me, você tem que se inscrever aqui no canal Porque aqui é notícia, é vídeo divertido, a gente tem várias playlists de Adopt Me aqui no canal Decoração, batalhas, brincadeiras, lives Gente, vocês não podem perder, se inscreve aí e deixa o like, ok? Agora gente, vamos falar de novo Baby Shop e eu vou mostrar para vocês agora o Baby Shop por dentro, como vai ficar Primeiro gente, comprem esses carrinhos, esses carrinhos vão sair gente Na imagem que vocês vão ver a seguir, o Adopt Me acabou de mostrar os novos carrinhos E tem carrinhos incríveis gente, e vai ter um carrinho lendário É um carrinho de xícara, vocês vão ver, é um carrinho inédito, um carrinho de xícara Que a gente vai lutar, eu não sei quanto que vai ser, viu? Se vai ser, como é que vai ser de Bucks, como é que vai ser? Será que vai ser de Robux? Ai, tomara que não seja, né? Bom, mas enfim, vem um carrinho novo, vem vários carrinhos novos na verdade Comidinha, eu vi que vai aumentar por dentro, vai ter uma salinha aqui Enfim, gente, preparem-se, vamos ver o vídeo que o Jesse mostrou É amanhã, a gente tem live aqui no canal Não esqueçam, se inscrevam aqui no canal E ativa lá o lembrete da live, para vocês não perderem Porque as nossas lives de Adopt Me são sempre muito divertidas Vamos lá, vamos ver o que o Jesse falou The renovations across Adoption Island have reached the Baby Shop We've given it a complete makeover, with a brand new exterior designed to wow our players, new and old alike The inside also has a brand new look, redesigned from the ground up to be the perfect place to shop for all your baby's needs Ida has been hard at work replacing many of her older items with brand new rattles and strollers Including her first ever legendary stroller, The Tea Cup The update arrives tomorrow, Thursday, 24th of June, at 8am Pacific, 11am Eastern and 4pm BST Vocês viram, gente, como tá linda! Está simplesmente perfect, não tá? A nova Baby Shop? Então, assim, venham cá, tirem prints, comprem todos os carrinhos que vocês puderem Porque vocês podem depois trocar por alguma coisa bem mais valiosa Porque os carrinhos vão sair do jogo E, gente, amanhã a gente tá aqui na live Encontro com vocês aqui na live de Adopt Me, atualização Ativa lá o lembrete, já tá na capa do canal, ok? Então, gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Então foi isso, beijo, tchau e até amanhã! Super beijoca da Mila! Sous-titrage ST' 501 Obrigado.